Bem-vindos ao colégio estadual Alberto Mendes, se preparando para o desfile dia 20 de Palmeiras dos Índios. Mendes, se preparando para o desfile dia 20 de Palmeiras dos Índios. Mendes, se preparando para o desfile dia 20 de Palmeiras dos Índios. Mendes, se preparando para o desfile dia 20 de Palmeiras dos Índios. Mendes, se preparando para o desfile dia 20 de Palmeiras dos Índios. Mendes, se preparando para o desfile dia 20 de Palmeiras dos Índios. Mendes, se preparando para o desfile dia 20 de Palmeiras dos Índios. Mendes, se preparando para o desfile dia 20 de Palmeiras dos Índios. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.